Música E atingir o aruano lores em tolo, prioridade, ministro de negociação geronian, mac adesão timor-leste basean. Foi na leisne, ministra Adelsisa Magno, assor o malo, secretário-geral azean, hodico alia, conaba apoio nebe azean, bele foba timor-leste. Música IA 2023, prioridade ida para MNEC, marca o insato garantia a adesão para azean, lau hodiac. Também está tendo que é 11 de novembro de 2022, líderes países azeansira, saiu na decisão ida, que em princípio, timor-leste saiu na membro azean. Música 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 Música